Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês um unboxing especial, mais um unboxing de console. Na verdade não é um console, é um portátil, um super portátil. É o Steam Deck, a magazine. Já deu pra ver aqui que a caixa é gigante, mas vinhetinha e vamos lá. Bom, Steam Deck, aí você pode estar se perguntando o que é o Steam Deck. Ele chega, mostra uma caixa e, bom, quem viu aí na fotinha da capa do vídeo já deu pra ver que é um portátil. Mas não é um portátil, um simples portátil, né? Bom, já deu pra ver aqui que a caixa é grande, mas o aparelho, relativo à caixa, não é tão grande, mas ele é grande. Ele é enorme, amigo, ele é enorme também. É um poder incrível. Bom, o que é o Steam Deck? O Steam Deck é um aparelho, como o nome diz, o início, né? Da Steam. E o que ele faz? Ele roda jogos de PC, meus amigos. E foi produzido pela Valve, a produtora, a idealizadora, a criadora da Steam, que é a maior loja virtual de jogos pra PC. E, bom, já começamos abrindo aqui a caixa. E o que é o Steam Deck? É nada mais nada menos do que um console portátil com uma potência incrível pra poder rodar a maioria dos jogos de PC. Isso mesmo. São jogos de PC. Nada mais nada menos que os jogos de PC que você roda aqui. Quando você liga o aparelho, inicia-se a loja da Steam, a loja que você tem no seu computador, via aplicativo ou então via browser. E você pode baixar os jogos através da sua conta, os jogos que você tem na sua conta. E a caixa aqui, como deu pra ver, é muito simples, né? Vimos aqui um pequeno manual. Aqui, ó, no cantinho, temos o carregador. Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu já abri essa caixa. Já tô jogando a Steam. Eu coloquei tudo na embalagem pra vocês verem melhor de como fica aqui dentro, né? Fazer um unboxing de mentira, né? Não é a primeira vez que eu tô abrindo. Botei tudo de volta. Aqui a tomadinha, ó, a tomadinha oficial. E tem essa simplicidade a caixa, né? Isso que, bom, eu achei um pouco triste, triste. A Steam, a Valve, né? Poderia ter feito uma caixa mais bonitinha pra atrair a galera, né? Mas, bom, tá aí, né? Fazer o quê? Bom, quem vai comprar o Steam Deck já sabe o que tá comprando, né? Então não vai comprar no vento. Tá aqui o manualzinho. Um pequeno manual do Steam Deck. Tem várias línguas aqui. E o Steam Deck, bom, aí você pensa, pô, mas vai rodar direito? É um portátil ainda assim. Mas é um portátil super potente, pessoal. Ele vem com a tecnologia da AMD, com a arquitetura como base, o Zen 2 e o RDNA 2. Tem um CPU de quatro núcleos, uma GPU ali que se estima rodar a 1.6 Teraflops. E, bom, a CPU roda de 2.4 a 3.5 GHz, né? É bastante coisa. E a GPU roda ali entre 1.0 e 1.6 GHz. E a memória dele, 16 GB de RAM, amigo. É muita coisa. Nem o seu PC talvez tenha 16 GB de RAM. É, 16 GB LPDDR5. Aqui já tirei. Como deu pra ver, ele vem nessa embalagem, ó. Muito legal. Eu botei tudo de volta pra fazer o unboxing, como se eu estivesse abrindo a primeira vez. Aqui, ó. Your games are going places. Muito legal isso aqui. E ele possui três versões, né? Uma com 64 GB de memória interna, que é MMC. Tem uma de 256 NVMe e de 512 NVMe. Mas, é claro que, bom, eu comprei a de 64, mais baratinho. Porque aí ele tem entrada micro SD, né? Que você pode expandir até o infinito. Então, eu botei um cartão micro SD de 512, SDXC. E é só alegria. E todos eles vêm com essa maletinha aqui, né? Essa bolsa que você pode guardar. Totalmente rígida, muito. Protege bastante. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem a logo aqui da Steam. Tem a alcinha aqui, ó. Você levar, carregar, se quiser. Todas as versões vêm com essa maletinha. Eu achei isso bem legal. Tem um zíper aqui. Eu vou já abrir pra vocês. Muito interessante. Muita gente falou, não, o Switch Killer. Eu acho que os dois têm propostas diferentes. É claro que os dois possuem vários jogos que saem pras duas plataformas. Então, no Steam Deck, obviamente, vai rodar bem melhor. Por ser a versão de PC e por ter mais potência. Então, é meio difícil dizer qual o melhor, né? Cada um tem a sua base, né? E os dois, falando em base, o Steam Deck também tem a sua base. Que você pode jogar na TV, pessoal. Olha ele aqui. Primeiro, você não pode ficar... Não se limita a jogar ele portátil. Ele foi feito pra isso. Mas você pode conectar ele pra jogar na TV. Porque ele aceita de tudo, cara. Tudo Bluetooth, USB. Ele aceita controle Bluetooth, Xbox. Igual ao Steam. Você consegue conectar um controle de Xbox 360, One Series, PS4, PS5. Até o controle de Switch você consegue fazer Bluetooth. Fone Bluetooth, Mega. Aqui é só alegria. Olha só a qualidade. Muito legal isso aqui, ó. Olha o botãozinho aqui. O botão que você aciona pra mudar algumas configurações ali de hardware durante o jogo. Bateria, consumo de bateria, FPS. Tem uns lances interessantes. Ó, os botões aqui são totalmente confortáveis. Ó, esse botão aqui que é similar ao Start. Ó, o direcional que é totalmente diferente do Switch. É muito idêntico. Muito parecido com o dos controles normais de consoles, né? Porque o do Switch você sabe, né? Jogar FPS com aquele Analogic Switch é impossível. Aqui não. Aqui já é perfeito. É igual jogar no console. Tem o Stout Pad, né? Aqui logo abaixo. Aqui, ó. A parte onde a gente coloca o Micro SD. Que o meu já tá aqui, né? Como eu falei, já tinha aberto antes. Já instalei vários jogos. Estou jogando aqui freneticamente. Muito. Eu vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. Ó, aqui. A logo da Valve. Aqui uma das saídas de ar. Os botões traseiros. Totalmente confortável. Segurar o Steam Deck é uma experiência muito incrível. Porque ele é totalmente confortável. Ele é pesadinho, mas nem parece. Porque ele tem todo um conforto. Ó, os botões LR aqui. Ele tem todo um conforto que você nem sente. E a tela grande, pô, você vê tantos detalhes. Mas ele roda numa resolução máxima ali de 1280x800. E isso facilita a qualidade dos jogos serem melhores. Porque quanto maior a resolução, mais vai exigir da memória. E ele já tem muita CPU. Já tem muita memória. Então, com uma resolução um pouco mais baixa, fica melhor ainda. Então, muitos jogos você consegue ajustar pra 60 FPS. Sem precisar perder tantos gráficos. Aqui eu vou dar uma ligadinha pra vocês. Como eu disse, já liguei. Pra mostrar alguma coisinha aqui pra vocês. Ó a tela. É claro que eu tô filmando com o celular. Que é o meu celular que eu filmo há anos, né? Que é o 6S Plus. O iPhone. Então, a qualidade não vai ser tão boa quanto ver ao vivo, né? Mas vou tentar colocar numa posição aqui que já ajude. Ó, todos os jogos instalados aqui. Que eu instalei, né? Que eu tenho. Tenho muitos outros. Só que já dá pra ver ali em cima a aba. As abas ali de jogos que a gente possui. E jogos instalados e tal. Que eu vou até rodar um jogo aqui pra vocês. Só tô vendo aqui qual. Deixa eu ver. Acho que eu vou rodar o Tomb Raider. O último, né? O Shadow. Que, pô, a princípio, o último, né? É o mais pesadinho e tal. Mas eu vou... Acho que eu vou olhar as configurações antes aqui. Mostrar pra vocês um pouco aqui da tela do menu aqui, ó. Tem loja. Que a gente pode acessar a loja. Tem o Wi-Fi dele. Você pode desconectar. E como eu falei, ele tem uma deck que você pode comprar ou oficial. Ou uma pirata. Ou então, uma genérica. Pirata não. Uma genérica. Que aí você faz ele surgir. Além de passar a imagem pra TV, cria-se um monte de portas USB. Que essas docks sempre tem várias portas USB. Tem a porta de LAN. Você pode colocar internet cabeada e tal. Aqui, o que mais? Tem todas as guias que a Steam normalmente tem, né? Aqui as opções. Tem geral. Tem de tudo aqui. Você pode mudar bastante coisa. E, bom, o sistema Steam instalado aqui é baseado em Linux. Aí você já pensa. Ih, mas não tem jogo pra ali. Mas ele roda qualquer jogo aqui. Porque ele usa o Proton. Bom, o Linux roda os jogos normais de PC. Porque existe essa ferramenta de emulação chamada Proton. E a Steam, ela sempre tá atualizando. O bom do Steam Deck é que a Steam sempre tá atualizando. Sempre tá melhorando, lançando atualizações. O Proton mesmo. E vai tendo maior compatibilidade. O melhor exemplo é o atual. Que eu tô fazendo o vídeo. O lançamento que saiu há um mês atrás. Que foi o Resident Evil 4 Remake, né? É... E ele tava rodando meio estranho e tal. Rapidinho foi lançado uma atualização pro deck. Que fez ele rodar perfeito. Então, não são todos os jogos que são compatíveis. O Steam Deck, ele movou. Eu abri aqui o Shadow pra vocês darem uma olhada. Como tá o jogo. E não são todos os jogos que são compatíveis. A Steam mesmo fala isso. E ela coloca símbolos nos jogos, né? Se for verdinho, é totalmente compatível. Se tiver laranja, tem algumas coisas que talvez não rodem de agrado da pessoa. Se tiver um círculo com um tracinho, significa que tá com algum problema que não roda. Mas não significa na prática que não roda. Então, por exemplo, eu tenho Minecraft Dungeons aqui que mostra que não roda. Mas aí, se você clicar e botar pra rodar, ele roda. Isso é por quê? Porque não tem como testar todos os jogos, né? Então, a Steam depende muito da comunidade dos usuários. E, às vezes, você tá jogando um jogo, quando você volta pro menu, aparece lá uma opção pra você dizer se a experiência foi boa ou não. E eles vão usar isso pra melhorar e informar ao pessoal que for jogar se tá compatível ou não. E tem jogos que, bom, o Proton existe em várias versões. Você pode acionar uma versão do Proton aqui, já começando o jogo. Eu tô gravando o vídeo a 4K 30fps, né? Então, eu já digo logo que esse jogo tá rodando a 60. Eu botei nas opções, mudei aqui pra ele rodar a 60fps. O vídeo não vai rodar. Porque tá a 4K 30. Mas vocês vão ver a qualidade aqui, como tá muito show. E aí, tem jogos, por exemplo, o Batman Arkham Asylum. Ele não rodava nem a pau. Aí, eu pesquisei na internet e eu vi que tem uma versão do Proton específica que ele roda. Aí, eu baixei essa versão do Proton e ele rodou de boa. Então, tem outros meios pra você conseguir fazer o jogo rodar. Porque, normalmente, você só clica, bota pra jogar e roda, e joga. Mas, tem alguns jogos que mostram que não funciona. Então, a gente pode fazer um esquema pra fazer ele rodar. E ele tem a versão, olha aqui, rodando perfeitamente. Muito lindo, né? Pô, eu adoro o Tomb Raider, né? Essa nova trilogia clássica também. Mas, a nova, eu fiquei extremamente viciado. Adoro, é uma das minhas franquias preferidas. E poder jogar isso portátil é sensacional, né? Olha só, tudo rodando. Perfeitamente. Aí, como eu falei, o Steam Deck, ele também tem um modo que você vai pra área de trabalho. Você sai desse modo game e vai pra área de trabalho da Steam mesmo, que ela produziu. E ali você pode acessar browser, várias coisas. Botar um teclado e um mouse pra poder acessar. Botar papel de parede. Vira como se fosse um sistema operacional. Como se fosse não, é um sistema operacional. E a partir dali você pode fazer várias coisas. Inclusive, baixar emuladores pra jogar, se você quiser. Rodar jogos de vários consoles, né? E também baixar outras versões do Proton. Aqui eu tô mostrando aqui que você pode alterar os controles, ó. Tem esquema de controles da comunidade. Que a comunidade... Você pode alterar os controles. A configuração. Pode ativar isso, aquilo e tal. Se não tiver do seu agrado. E aí também tem a opção da comunidade. Que elas fazem isso e sobem essa configuração. E se você quiser, você baixa e usa elas. Muito legal isso. Ó, nesse caso, nesse jogo, você pode usar o giroscópio. Quer dizer, o controle tátil aqui do mouse. Ele também tem o giroscópio que você mexe o switch. O switch, ó. Já tô achando que é o switch. Você mexe o Steam Deck e ele... Pô, é um giroscópio, né? Igualzinho tem no switch. Você controla a câmera, movimentando o aparelho. Ah, essa opção aqui eu consigo mostrar aquela base. Vou deixar aqui pra vocês pra mostrar que o jogo tá rodando a 60 fps. Isso é um jogo... Bom, como são jogos de PC, você simplesmente pode entrar nas configurações e ficar alterando qualidade gráfica e tal. E aí ver que é melhor, se adapta a você. E aqui, ó, dá pra ver que tá 60 fps, bonitinho. Fora as configurações do próprio console. Naquele botão que eu apertei, você consegue diminuir o consumo da bateria. Porque ele diminui a quantidade de fps do próprio Steam Deck. Então, tem várias opções ali e tal. Você pode botar a capacidade do Steam Deck no máximo. Tem várias opções ali que ajudam bastante. E quanto mais o jogo consumir, é óbvio que a bateria vai indo embora. Então, tem o... Ele vem com a fonte, você bota na fonte e tal. E também tem o... A dock, né? Eu tenho a dock, eu peguei a dock baratinho. Não comprei a original, porque a original é cara pra caramba. Comprei uma dock em separado, botei, testei. Incrível. Porque quando você coloca ele na dock, a resolução pode subir até o infinito. Então, eu jogo alguns jogos, vários jogos a 1080. 1920x1080. Então, muito legal isso, pessoal. O Steam Deck. Eu vou fazer outros vídeos analisando os jogos, vendo aqui, mostrando pra vocês. Por enquanto, é isso. Mostrando aí pra vocês como é o Steam Deck, que tá aí no Brasil. Você consegue comprar em algumas lojas já. Muito legal. É isso. Curta, comentem. Valeu e até a próxima.